A sessão de estar aqui na última sessão, que a gente meteu algumas sessões atrás, para agradecer o apoio, as discussões, as contribuições de cada um, da sua maneira, da sua característica, do seu perfil, aos projetos que nós enviamos aqui, ou seja, vou apresentar a apresentação dos projetos de vocês através do meu desafio. Fico muito feliz, porque foi um ano complicado para todos nós, ou seja, mais do que ninguém sabe, todas as dificuldades, todos os obstáculos que nós nos encontramos ao longo do ano. E, graças a Deus, eu sempre falo isso, olhando para trás, nós podemos ver que a americana venceu. E se a americana venceu, foi graças ao trabalho da administração, graças ao trabalho árduo de vocês aqui na Câmara Municipal, mas, principalmente, a vontade da nossa população em querer vencer também muito ainda. Então, nesse época de Natal, o ano novo, é bom que a gente possa, todos nós aí, buscar a reflexão para que a gente possa, no ano que vem, estarmos aí, cada vez mais otimistas e empenhados para continuar o nosso trabalho. Nós temos um grande desafio pela frente, fazer com que a cidade possa voltar a se desenvolver, voltar a crescer. Graças a Deus, nós já estamos, porém, alguns cruzes que nós plantamos, enquanto falo nós, somos poucos nós, aqui, a administração e a Câmara de vir a Deus, e a população, de uma maneira geral, e nós pensamos ainda quanto os vereadores eleitos, e quanto o prefeito e o vice-prefeito eleitos na cidade. E eu queria dividir a minha alegria com vocês, e, ao mesmo tempo, dividir a preocupação e a responsabilidade do ano de vir a Deus, para a gente poder ficar cada vez mais próximo, cada vez mais aberto ao diálogo. Eu tenho um carinho, não só um carinho, mas um respeito especial pela Câmara de vir a Deus. Eu, seja o pessoal que me ajuda mais ou menos na situação, como também as pessoas que mais questionam por estar na oposição, vocês saibam, entendam o respeito e o carinho que eu tenho, porque eu tenho certeza que cada um com o seu dinheiro, cada um com a sua forma de atuar, está procurando contribuir para a cidade.